Que coisa horrível, ele estragar sua festa desse jeito, como é que dizem mesmo, um dia você está no topo, e o outro, e são palhaços, mas eu vou te falar, dava pra ser coisa bem pior, ei, 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 não fica triste, você mandou o som, Menem, e sinceramente, Gotham adora uma história de superação, e aí você, essa é a questão, não é mesmo, uma charada pra você, quanto menos você tem, mais valioso ele é, um amigo, e aí e aí e aí e aí e aí